Fala rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês, quem fala com vocês é o Rominho Galarassi, estamos de volta aqui para mais um videão do Hitman 2, para fazer mais uma historinha da missão aqui em Marrakech, beleza? Então vamos lá. Meio ruim, né, garganta? Mas beleza. Então vamos fazer essa historinha da missão que a gente tem aqui próxima, que é por que lutamos, eu não lembro que desafio que a gente tinha que fazer aqui, então vamos botar assim. É loucura, tá, galera? Tô levando aqui, ó, tô saindo aqui disfarçado de maluco aqui do eletricista, faz tudo, na verdade, né? E tô levando uma pílula letal ali no local ali de entrega, só just in case, beleza? Só para caso a gente precise ali, beleza, galera? E lembrando, se você estiver assistindo esse vídeo e ainda não estiver inscrito no canal, galera, se inscreve aí, beleza? Deixa o like se você curtiu o vídeo e compartilha aí com quem vocês conhecem aí, que gostam desse tipo de conteúdo, beleza? Se a pessoa não gostar, não faz sentido você mandar, né? Enfim, beleza, bora lá. Essa coisa não é a casa do chapéu, velho. Acho que tá outro bagulho que eu preciso pegar. Posso pular ali não? Posso pular aqui também não. Se eu soubesse, eu não podia pular ali. Não tinha nem o prazer do bagulho. Ai! Eu não sabia. Ah, tem um bagulho pra ir aqui. Tá, eu não lembro qual que era o jeito pra fazer o desafio aqui, então vamos. Porque assim, galera, o intuito desses vídeos são sempre de fazer a historinha da missão, tá? É claro que eu vou tentar fazer um desafio junto, né? Não tem graça. Nossa, eu nem sabia que dava pra fazer isso daqui. Ó o tiozinho. Tô meio bolado ali. Ah, na casa do chapéu. Ah, tá ali. É só se eu tiver de vendinha. Se eu não me engano, esse aqui é de matar ele envenenado mesmo. Tô achando. Então o cara vai envenenar. Aqui é a vendinha, né? Não tem nada que fazer, né? É o que você fez. Ah, não. Aqui, ó. Ah, de matar o cara impresso. Beleza. Já sei, galera. Já sei o que que é. É matar o maluco na impressorinha lá. Eu mostro pra vocês o desafio. Ok. Muito obrigado. Ela está escondendo no canhotinho aqui, ó. Onde tem negócio pra ser ele trocutar o guardinha aqui. Ah, tá aqui. Ei, eu tenho um só. Eu vou encontrar um pouco. E aí, vamos voltar. Vamos lá. Claro. E aí, vamos lá. Ah, tá aqui. Ah, eu lembrei. Ai, não, droga. Eu tô chamando a atenção dele ali, ó. Esqueci. E aí, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E aí, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, 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 E aí, se inscreva no canal.